Estamos iniciando mais um Papo do Bem pela Rede Luz Espírita. Hoje o nosso programa está profundamente enriquecido pela presença do nosso irmão Tadeu, que praticamente todos os Espíritas conhecem, lá de Araxá, fazendo um trabalho muito bonito. E hoje ele vem falar conosco sobre o excesso de ansiedade. E eu quero agradecer, Tadeu, a sua presença, o seu carinho de estar aqui conosco e as suas considerações. Um prazer muito grande. Quero agradecer a sua oportunidade e que nós possamos trazer um momento especial de esclarecimento. E a gente vai falar de um assunto muito atual, que é o excesso de ansiedade. A espiritualidade tem falado muito que esse excesso de ansiedade pegou o planeta todo depois dessa pandemia, né? Depois dessa pandemia, vem a pandemia da ansiedade da alma, né? As pessoas estão bastante, assim, aflitas, inquietas, às vezes até um pouco irritadas, né? É um assunto muito atual, nós temos que falar muito dele, né? E que a ansiedade, ela pega uma parte muito importante da nossa caminhada. O sono, nosso sono, ele é o medicamento mais importante, é o alimento mais importante. E o excesso de ansiedade, ele tira essa qualidade do sono, né? A pessoa, às vezes, dorme a noite toda, mas é um sono que não alimenta, que não sustenta, né? A pessoa acaba acordando aí, indisposta, parece que não dormiu a noite e dormiu a noite toda, né? Porque essa ansiedade, parece que a noite, ela é mais forte ainda. Ela afeta mais a pessoa, a pessoa dorme, vira para um lado, vira para o outro. E mesmo quando ela não vira muito, ela começa o ranger de dente, né? Começa, né? Bruxismo. O bruxismo, né? Que o pessoal chama, né? E a gente está percebendo aí que é um mal que tem que ser combatido, né? E ajudar a orientar essas pessoas aí de uma forma, assim, mais leve para combater esse excesso de ansiedade. Porque a maioria acha que o melhor recurso é o psiquiatra. Não que a gente é contra, a gente é a favor também de ir no psiquiatra. Mas tem que buscar outros recursos também, sem ser só o medicamento, né? Porque só o medicamento também, o medicamento, na verdade, é um paliativo, né? Não resolve. Não resolve, né? Tem que buscar outros recursos de terapias, principalmente buscar esse lado espiritual, que é importante, né? Porque esse excesso de ansiedade está muito mais na alma do que no corpo. Normalmente essas pessoas, né, Tadeu, querem resolver o problema do dia para a noite. Do dia para a noite. E agora, depois da pandemia, como se a pandemia fosse uma solução para a nossa problemática evolutiva. Daqui para frente vai ser tudo diferente. E não foi nada diferente. Eu acho que a vida continua, cada um tendo que se cuidar. E Jesus foi muito enfático. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Basta cada dia com o seu problema. Então, ao invés da pessoa focar, centrar naquilo que está fazendo e deixar o tempo correr, ele já projeta um amanhã. E hoje, 83% dos nossos pensamentos são negativos e que não vão acontecer. E esses pensamentos são ansiosos, né? Porque estão projetados para o amanhã. E o amanhã não pertence a nós, né? Nada. Na verdade, o passado passou, o futuro a Deus pertence e o melhor dia da nossa vida é o hoje, né? Hoje é o melhor dia e a melhor hora é agora. Nós estamos aqui conversando, saírem de fora, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Agora, esse passado também é muito importante quando você faz as pazes com ele, né? Faz as pazes com o passado para você ter esperança no futuro. Então, você não tem esperança no futuro. Porque também tem muita gente que fica presa nesse passado, né? Às vezes com mágoa, com revolta. É, coisas que já passou, mas a pessoa acha que aquilo ali ficou como trauma, né? A pessoa cria um trauma na própria mente, né? Então, tem muito essa prisão também do passado. É o chamado ressentimento, né? Exato. Sente amanhã, sente depois. Aquilo vai assumindo uma proporção tão grande que a mente nossa entra numa conturbação. É, e o hoje é o melhor dia da nossa vida, né? Como fala o Espírito de Emmanuel, o dia de hoje não mais voltará e não volta mesmo, né? Não volta. Ou seja, vive um dia de cada vez e será mais fácil continuar vivendo. Sim, sem dúvida. Porque se você... Quando Jesus falou aqui o fardo nunca é além do ombro... Exato. E não é mesmo, porque a nossa programação reencarnatória, ela é feita no plano espiritual. E quando a gente arbitra, querendo fazer uma coisa que a gente não tem competência, os Espíritos nos alertam para a gente ter mais um pouco de humildade, fazer uma programação mais leve, compatível com a nossa condição espiritual. Então, o fardo nunca é realmente além do ombro. Mas, se nós ficarmos com o ontem, com o hoje e o amanhã, o fardo extrapola. Por isso que Jesus falou, quem olha para trás não é digno do reino dos céus. E para que a gente vivesse o dia de hoje e deixasse cada dia com o seu problema. Ou seja, amanhã pertence a Deus, como o Tadeu colocou. Então, se nós vivermos o dia de hoje, que via de regra é bom, o fardo está compatível com a nossa condição. Agora, se for assomar o ontem, o hoje e o amanhã, aí fica insustentável. Aí fica insustentável. Como falam os benfeitores, o problema ou a dificuldade, que é do tamanho de uma formiga, acaba virando um elefante. Ou o copo d'água vira uma tempestade. Porque aí o fardo fica pesado. Você falou uma coisa muito interessante, Ginaldo, é foco. Você percebe que essa nova geração tem dificuldade para focar. É interessante que quando a gente fala do foco, focar, é o equilíbrio. Quando você sai do foco, você sai do equilíbrio. E as resoluções imediatas, não é Tadeu? Você sabe que nada acontece sem que Deus programe. Não, não tem. Então, às vezes, você quer solucionar. Parte de mágica. Parte de mágica. Parte de mágica. E não vai acontecer. Não existe. Não é? As pessoas querem que tudo aconteça para ontem. E não tem nada para ontem. Quando se engravida, quanto tempo demora para nascer o nenê? Né? Nove meses. E quando nasce fora do tempo, dá um problema, dá nada. E como dá? Dá um trabalho. Nada. Então, esse tempo de Deus. E as pessoas não entendem esse tempo de Deus, né? E 50% da nossa problemática, Tadeu, é resolvida com o tempo, sem a gente interferir. Com o tempo. Quando a gente tenta resolver de uma maneira imediata, a gente complica. Complica, complica. E não resolve nada. Resolve. Nada. Ou coloca um pouco debaixo do tapete, depois vem as consequências, né? Exato. Ou, às vezes, também você começa a arar, arar e não semeia, né? Porque quando você também não tem esse foco, você acaba não concretizando nada, né? A importância da gente ter o entendimento do que é a vida e o que nos espera do outro lado, a razão de nós estarmos aqui. Isso vai tranquilizando também a gente, né? Com certeza. Com certeza. Senão fica difícil. Ansiedade num patamar exequível, aceitável, é muito importante, porque em tempos idos, quando nós estávamos na pedra lascada, para enfrentar as dificuldades, alguém, um outro elemento que viesse invadir a nossa caverna ou viesse agredir os nossos familiares, a gente teria que reagir. E, para isso, o organismo sempre liberou substâncias compatíveis, como o cortisol, adrenalina, noradrenalina, para dar um impacto muscular para a gente reagir ou enfrentar ou fugir. E isso era importante, que essa ansiedade viesse para que esses elementos fossem liberados. A gente sabe que, quando a gente tem essa ansiedade em pico máximo, a gente desencadeia o pânico, que é um, vamos dizer assim, uma paralisação. Então, ao invés de agir, a gente paralisa. Então, ansiedade em plano aceitável, tudo bem. Mas, quando fica muito ansioso, gera o pânico. Então, o século passado foi considerado o século da depressão. Esse século agora está sendo considerado o século da ansiedade. Todo mundo está correndo para baixo, para cima, sem saber para onde vai. Então, isso é complicado, porque a gente tem que, lógico, executar nosso plano de ação. Isso é da nossa responsabilidade. Mas, levanta cedo, faça uma proposta de executar o plano de hoje. Amanhã, se nós acordarmos, é hoje de novo. Depois da manhã, se nós acordarmos, é hoje de novo. Então, se no dia de hoje nós executarmos aquele plano, de hoje em hoje nós vamos acabar, no final da vida, ter realizado muitas coisas. Mas, tem pessoas que não sabem, não têm esse foco, como o Tadeu falou, e ficam batendo cabeça. A hora está aqui, a outra está lá. Não tem essa convergência, essa busca do seu objetivo. E acaba ficando ansioso, porque não fazendo o que tem que fazer hoje, vai ficando para amanhã e vai acumulando. E depois ele fica ansioso. Se vai estar estudando para o vestibular, ele fica pensando no vestibular, o que vai acontecer no final do ano. Ele vai estudar? Não. Ele está ali pensando no vestibular. Então, não concentra no estudo. Chega no final do ano, o que vai acontecer? Não vai passar. Por quê? Porque o vestibular chegou? Não, é porque ele não estudou. Ficou sempre pensando no final do ano. Se ele ficasse hoje estudando naquela matéria do dia e na somatória, ele ia chegar no final do ano e ia passar tranquilamente. Então, a ansiedade em exagero, deixando de viver o dia de hoje, é muito prejudicial para nós. Com certeza. Você falou uma coisa interessante. Todos nós precisamos um pouquinho dessa ansiedade para a gente ser proativo no dia a dia. Mas, quando tem o excesso, aí você começa a se perder no caminho. E é interessante. E você começa a correr. Você arruma uma correria, correndo. E chega um momento que você para e fala, mas você fica... Então, onde eu estou indo? O que eu quero? Parece que você fica correndo atrás de alguma coisa. Você não sabe nem o que é que você está nessa pressa. E aí entra também a fé, não é? Porque a pessoa, quando confia em Deus, confia na espiritualidade, eu vou fazer o que eu tenho que fazer e deixo que Deus cuida, não é? Justamente. Agora, quando a gente duvida e acha que só nós podemos fazer e tudo está nas nossas mãos, também não é verdade. Às vezes, nós fazemos tudo certo e lá na frente dá tudo errado. Não é que deu errado. É que o plano de Deus é diferente do nosso. Mas fica uma experiência. Mesmo com o erro, nós estamos aprendendo. Agora, buscar o amanhã, ficar sempre no amanhã como solução mágica, não vai dar certo. Nós temos que viver o dia de hoje. Fazer bem feito. Porque a nossa amatória vai dar certo, não é? É. Porque quando você não vive o dia de hoje, você acaba não fazendo bem feito, não é? Ou não faz com amor, não faz com gosto, não é? Você vê muito hoje também. As pessoas fazem assim por obrigação, não é? E quando você começa a viver por obrigação, você começa a... Você não vive, você começa a suportar a vida, não é? E a gente não está aqui para suportar a vida nem viver por obrigação. A gente tem que estar fazendo todo dia com uma dosezinha de amor. Esse amor faz uma diferença muito grande na nossa caminhada, não é? O Emmanuel fala no livro Religião dos Espíritos, ele diz que a solução nossa é a educação e o trabalho no bem. Se pudermos fazer todo dia uma análise do nosso comportamento e tentar mudar, eu acho que nós estamos no caminho certo. E se nessa trajetória semear um pouquinho do bem, vai ficando mais fácil para frente, não vai? Vai, vai. A vida vai ficando mais leve, não é? Porque às vezes a gente fala, ah, mas minha cruz está pesada demais, meu fardo está muito pesado. Mas os benfeitores falam que a gente tem que todo dia colocar o fardo em cima de uma mesa e começar a tirar um monte de coisas desnecessárias que a gente vai colocando nele, não é? E vai pesando. Vai pesando. A gente que vai colocando um monte de coisas desnecessárias, não é? Quando você faz uma limpeza no fardo, você vai ver que tem um monte de coisa ali que a gente estava acumulando desnecessariamente. Principalmente mágoa, ressentimento, revolta, não é? Vai acumulando e vai pesando. E é interessante que esse peso do fardo não está nem nos ombros, está no coração, não é? Coração. Nosso coração que sente fica pesado. E às vezes a pessoa quer abraçar o mundo com as pernas também, não é? Foi no meu consultório um rapaz, que ele pertencia ao Rotary, à maçonaria, era presidente de um clube, tinha duas firmas e ainda espírita, trabalhando no centro. E ele estava muito desorientado, muito conturbado mentalmente. E eu disse para ele, mas onde você quer chegar, não é? Foca num desses trabalhos, eu acho que vai dar certo. Ou no centro, lá tem trabalho demais. E uma firma, se você quer pertencer a outra instituição, também tudo bem. Mas já é espírita, agora maçonaria, Rotary, ainda diretor de um clube social. Olha, aí fica muito, não é, Tadeu? E essa busca também, sem razão, como você colocou, a pessoa vai colocando muita coisa dentro do fardo, né? Que não precisa, não é? É. E o que a gente percebe hoje? Os pais têm feito isso com os filhos. Põe o filho na natação, põe no futebol, põe no inglês, põe no colégio. Então, eu já peguei muitas crianças que estão estressadas, porque os pais dão tanta atividade para elas, que está sobrecarregada. O que é pior, não colocou na religião. Não colocou na religião. Mas buscando as coisas supérfluas e deixa do essencial, que é a construção do espírito, né? E aí você pega a criança sobrecarregada, com um monte de coisa, e a criança está estressada, né? Aí, pronto, aí começa a levar para o psiquiatra também, né? Porque está imperativo, né? Mas está com tanta atividade, né? Que a criança não suporta essa carga também, né? E agora, a mídia, que tem cobrado muito, tudo é muito acelerado, muito rápido, muito depressa. Você vê que, quando eu era moleque, eu trabalhava no escritório, a gente mandava uma carta remessa. Era uma semana para ir e uma semana para voltar, né? Hoje, você passa um WhatsApp, daqui a um pouquinho você já coloca uma interrogação, ou não vai responder, não é? Ou passa um e-mail, aquilo tem que vir, assim, de imediato. Então, todo mundo está pressionado por essa cobrança da informática. E isso não é bom também, né? Porque gera o estresse, né? É. Traz também uma outra coisa, que é a intolerância, né? Como que as pessoas estão intolerantes, né? Intolerante em tudo, no trânsito. Onde você está, você vê as pessoas intolerantes, né? Intolera, né? Intolera. A paciência está curta. A paciência curta, a paciência está curta, né? E a paciência também é outra virtude que a gente é cobrado todo dia, né? A paciência faz parte do nosso dia a dia, né? Da nossa rotina, né? A gente tem que estar todo dia, estou colocando umas gotinhas de paciência, né? Os benfeitores falam, tomar o café da paciência, a refeição da paciência e dormir toda noite o sono da paciência, né? E Jesus colocou como a aquisição mais difícil do Espírito, né? É a paciência, né? Essa é. É saber esperar, né? Saber esperar, né? E aí as pessoas se perdem aí totalmente, né? Porque aí perde a paciência, naturalmente já perdeu a calma, né? A serenidade, né? E outra coisa, Tadeu, a pessoa geralmente quer ver a solução que vem de uma hora para a outra e quase sempre responsabilizando os outros. Pela solução. E a solução está dentro de nós, né? À medida que você mudar, eu mudar e os demais mudarem, nós vamos mudar o mundo, né? Exato. Agora, a perspectiva divina é da mudança. Sem dúvida nenhuma é que Deus tem tudo na mão e Ele não faz nada errado. Mas também Deus não consegue. Não é que não consegue, seria até ferir uma lei, né? Sem fazer alguma coisa, sem uma causa, não tem um efeito. Então, para que a gente mude o mundo, quando muita gente quer que o Brasil seja o país, o coração do mundo, parte do Evangelho. Mas como é que isso vai acontecer se a gente não fizer a nossa mudança interior? Se cada um muda a si próprio, né? Se não tiver essa mudança, não tem jeito, né? Então, a gente quer muita mudança, mas a gente não muda a si mesmo, né? Quando você muda a si mesmo, você já fez uma parte importante, né? E essa mudança acontece rapidinho ou demora? Nada, né? Não acontece no estádio de dedo também, não, né? Não. Tem muita experiência, né? Tem que estar muito atento, né? Porque qualquer vacilo que a gente dá, a gente acaba se perdendo aí nessa caminhada, né? Eu estava conversando com o Naval, ele falando que a gente traz uma bagagem lá de trás de tantos erros, aquilo já está encalacrado dentro de nós, para a gente sair disso aí é muito difícil, não é fácil, né? Paulo, o grande Paulo, né? Fala transformar a massa velha no fermento novo, né? A massa velha são os nossos maus hábitos, os maus costumes, né? De ficar fazendo uma coisa a mesma, repetindo o mesmo erro, né? Descorregando e caindo oito, dez vezes no mesmo erro, né? Então, Paulo fala, transforma a massa velha no fermento novo, né? A definição de Kardec para o verdadeiro espírito é aquele que se esforça, né? Para vencer as más inclinações, sofrendo a transformação moral. Ele já deixou o esforço, porque nada vem por, vamos dizer assim, pétala de rosa caindo do céu, né? É espinho de baixo para cima, né? Certo. Para a gente colher a rosa, então tem que espinhar a mão para depois colher a rosa. Agora, querer que venha a chuva de pétala de rosa, não vem, não vem, não vem. Agora, a gente percebe também que a humanidade tem uma dificuldade muito grande quando pede esse esforço interno, esse esforço de dentro para fora, né? As pessoas acham muito fácil esse esforço físico, né? Mas quando pede um esforço aí de mudança, de renovação, as pessoas acham tão difícil, né? E é difícil. É, mas tem que batalhar para persistir, acreditar na ideia, se esforçar, né? Mas tem solução também, a gente muda. Muda. E se não muda praticando o amor, aí vem a dor, né? Muda pela dor. Pela dor, mas é uma mudança muito sofrida. E a doutrina espírita, ontem eu estava fazendo uma palestra, aliás, antes de ontem, lá no IPA, na cadeia aqui de Rio Preto e conversando com alguns jovens que estavam lá. E é uma coisa até triste, porque tem cerca de 500, 600 pessoas lá, ficam andando para baixo e para cima e quando poderia estar sendo aproveitadas no potencial de trabalho, estão reclusas, né? Então, eu estava conversando com um rapaz e dizendo para ele que a doutrina espírita é uma luz, né? Que mostra os percalços do caminho. Se tem buraco, se tem animal peçonhento, se tem uma estucada, pelo menos nós estamos vendo. E aí, cabe a nós outros fazer o percurso. Se esforçar para pular o buraco, saber lidar com o animal peçonhento, abaixar para passar por baixo de um galho que possa nos ferir. Agora, esse esforço é nosso. Acontece que fazer esse périplo, essa caminhada no escuro, é muito complicado. Ao passo que, se a gente entender o processo, fica muito mais fácil, porque nós vamos vendo e vamos nos desviando das problemáticas. E esse é o grande papel da doutrina espírita, que veio explicar para nós o que significa a vida no plano físico e no plano espiritual. Então, os benfeitores têm batalhado bastante os nossos amigos espirituais para nos esclarecer. Haja vista esse trabalho do Chico, do Divaldo, do Ivão do Amaral Pereira e tantos outros médiuns, que foram intérpretes dos Espíritos para trazer para nós a clareza de raciocínio, o entendimento do verdadeiro sentido da vida, para facilitar a nossa caminhada. E a doutrina deixa muito claro também, do livre-arbítrio, nós vivemos de escolha. E, às vezes, as pessoas fazem umas escolhas tão erradas. Está vendo que não é bom, que não vai fazer bem, ou ali é um buraco, não passa, você vai cair. Mas, às vezes, as pessoas estão com muita dificuldade de fazer as escolhas. Faz muita escolha errada. Minha materialidade ainda está falando muito alto. Minha materialidade, é. Às vezes, para massagear o ego, ou para cumprir um desejo meu, então, eu estou errado, mas eu vou continuar fazendo, porque é um desejo meu. Mal sabendo que tem consequência. Mal sabendo que tem consequência. Aí vem a consequência, aí a pessoa tenta julgar a culpa em Deus, ou na falta de sorte, ou nas pessoas que estão ali no convívio. Porque as pessoas sempre tentam passar a culpa para alguém, né? Para alguém. Quando, na verdade, Jesus foi claro. Semeadura é livre, a colheita é certa. É obrigatório. A cada um será dado de acordo com as suas obras. Então, se nós estamos em uma situação embaraçosa, não temos outra pessoa a quem incriminar, senão a nós mesmos. E um detalhe, não basta arrepender, não. Precisa refazer caminho. Então, tudo aquilo que nós malbaratamos com os nossos comportamentos, a lei divina, é de nossa responsabilidade e nós vamos ter que organizar. Por isso é que Deus dá novas oportunidades reencarnatórias. Se nós não resolvermos aqui nessa existência, como o sol amanhã nos dá permissão para refazermos as nossas tarefas não concluídas ou mal concluídas no dia de amanhã, pelo cair da noite e o acender do sol, assim é a vida espiritual. Se nós não conseguirmos nessa encarnação, vai para outra. Se não, para outra. Isso vai dilatando o tempo e nós estamos perdendo um tempo precioso, não é? Vai perdendo. Os benfeitos deixam muito claro também que a gente tem uma cota de oportunidade, não é? Aí você vai perdendo as oportunidades, vai passando por cima e chega um momento que vai ficando curta as oportunidades, não é? Tem uma cota, não é? Sem dúvida. E, às vezes, essa encarnação, você tem um caminho mais aberto para evoluir, para crescer, para melhorar. De repente, uma ou outra já vai ajustando, não é? Finalizando o nosso programa, com a nossa gratidão, Tadeu, pela sua presença, lembrar aqui o que o Hilário Silva colocou no livro A Vida Escreve. A norma de triunfo para a nossa encarnação é persistência no bem. Então, vamos com serenidade, com calma, a cada dia, persistir no bem. Assim, nós vamos construir, como diz André Luiz, merecimento espiritual, e só na ajuda aos outros. Então, focar na necessidade do outro e fazer alguma coisa em prol de alguém é o caminho mais curto para nós nos libertarmos das mazelas da nossa alma. Um grande abraço a todos. Até semana que vem, com o novo Papo do Bem pela Rede Luz Espírita. E aí Legenda Adriana Zanotto